Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear, sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear Gummy, 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 Gummy Bear Gummy, 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 Gummy Bear Fecha atenção na dança, assim que se balança, mexe e mexe pra mostrar que é top Veja que cansa louca, pule com toda força e passa com a boca ou som da festa pop Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear, sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Ame o Gummy Bear, Gummy, Gummy Bear Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear Ah, ah, o Gummy é seu amigo, ah, ah, o Gummy é seu amigo, ah, ah, o Gummy é seu amigo Vem cantar comigo, ah, o Gummy é seu amigo, ah, o Gummy é seu amigo, ah, o Gummy é seu amigo Vem cantar comigo, Gummy, 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 Gummy Bear Gummy, 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 Gummy Bear Balance com essa Gummy Dança, chacoalhando a pança Venha comigo pra essa festa pop Eu sou o Gummy Bear, me dança rock pop, mambo, samba O seu sorriso manda nesta festa pop Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Ame o Gummy Bear, Gummy no Gummy Bear Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear Oh, 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 oh Olha o passo que eu faço e venha dançar